Lembra Será verdade A sinceridade De existir Lembra A escola enfeitada O dia da pátria Chegou e você sumiu Quem você ganhou de Natal Comprei bombinhas de São João Tenho medo de temporal Porque a gente dorme no chão Nós somos o mundo de exatação Nós somos o mundo de exatação Dizem que você fala muito em mim Na televisão Nós somos o mundo de exatação Nós somos o mundo de exatação Dizem que você fala muito em mim Na televisão Oh, 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 oh Música Nós somos o mundo, diz a canção Dizem que você fala muito em mim na televisão Nós somos o mundo, diz a canção Dizem que você fala muito em mim na televisão Música 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 Música